Vamos falar hoje sobre o transtorno de ansiedade generalizada e algumas outras formas de transtorno de ansiedade. No transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem a tendência a se preocupar continuamente com assuntos, até certo ponto, irrelevantes. O que caracteriza o transtorno de ansiedade generalizada é a compulsão a se preocupar. A pessoa não consegue deixar de se preocupar, seja com o futuro, com a saúde, com problemas financeiros, enfim. Qualquer situação do cotidiano pode se tornar o objeto das preocupações. Mas o que chama a atenção no caso do transtorno de ansiedade generalizada é que essas preocupações se impõem à consciência da pessoa, sendo que ela não consegue se desligar dessas preocupações. E as preocupações são francamente desproporcionais ao conteúdo do que traz a ansiedade atual. Quer dizer, situações ainda que relativamente simples, dominam a mente da pessoa que não consegue se desligar delas. É quase que uma tendência obsessiva a se preocupar em excesso. Não se livrar das preocupações. E no transtorno de ansiedade generalizada, existem muitas vezes sintomas físicos que frequentemente acompanham o sofrimento do paciente. Sudorese excessiva, transtornos gastrointestinais, cefaleia, tensão muscular, fadiga, sensação de cansaço contínuo. E esta, ressalta-se, é uma condição crônica. Para o seu diagnóstico é necessário que esse estado persista pelo menos por seis meses. Mas frequentemente o transtorno se inicia no início da vida adulta e se prolonga pela vida fora. A pessoa praticamente não consegue se deter no momento presente, estar usufruindo do momento presente. Ela desliza sem querer em direção ao futuro. Mas o futuro que a aguarda não é um futuro agradável, promissor, mas é um futuro assustador. Então a pessoa não vive o momento presente, mas desliza quase que continuamente em direção a um futuro ameaçador. Entenda-se assim que o sofrimento do paciente ansioso crônico é bastante acentuado. E leva frequentemente a queixas somáticas associadas, como insônia, alteração do apetite, queixas gastrointestinais, dor de cabeça e uma miríade de outros sintomas que resultam em uma sensação crônica de fadiga. Com o passar do tempo, é frequente que sobre a ansiedade acerte-se um estado depressivo secundário. Então nós temos aí um estado misto, ansioso-depressivo, que só ia acontecer com frequência para os pacientes primariamente ansiosos. O pico de incidência da ansiedade se dá por volta dos 30 anos. Mas é preciso dizer que o quadro frequentemente se inicia já no início da vida adulta e vai se agravando com o tempo. Qual é a prevalência do transtorno de ansiedade generalizado na população geral? Estimativas feitas, sobretudo nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil não temos estatísticas muito amplas sobre o assunto, estimam que entre 6 a 9% da população seja afetada pelo transtorno da ansiedade generalizada. E isso é muito importante. Essa prevalência caracteriza o transtorno de ansiedade generalizado como um problema de saúde pública, porque acarreta o prejuízo das funções do trabalho, na vida diária, no relacionamento com a família, e causa um sofrimento muito grande para a pessoa com diminuição da sua capacidade de rendimento e de trabalho. O transtorno de ansiedade, como eu falei, é um problema bastante prevalente e muitas vezes não é reconhecido, seja pelo paciente, seja até pelos médicos, pelos generalistas, como um problema de saúde. Assim é que muitos desses pacientes não procuram o adequado tratamento. Então é importante que o generalista, o clínico geral, assim como o psiquiatra, estejam atentos para o seu diagnóstico. Existe sim tratamento para o transtorno de ansiedade generalizada. O primeiro ponto a ser abordado é ampliar a consciência do paciente a respeito da sua postura perante os problemas da vida diária. Então nós usamos inicialmente a psicoterapia, usualmente a psicoterapia cognitiva para tratar esses pacientes. O que consiste a terapia cognitiva? Consiste sobretudo na ampliação do campo da percepção do paciente a respeito de como ele lida com o futuro e com os problemas do cotidiano. Então ele vai perceber que ele parte de premissas errôneas ao lidar com esses problemas. Ele tende a catastrofizar, tornar uma catástrofe as preocupações mínimas do dia a dia. E é preciso reverter esse padrão de pensamento para que o paciente tenha recursos eficazes para lidar com as dificuldades do cotidiano. Muitas vezes nós não conseguimos diminuir o nível de ansiedade sem tratar farmacologicamente as causas bioquímicas subjacentes ao problema. Felizmente existem hoje medicações eficazes para o tratamento de ansiedade normalizada. Eu vou citar algumas das abordagens existentes. Existem os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que são uma classe de medicamentos também usados para a depressão. São medicamentos que atuam tão bem na ansiedade quanto na depressão. Para a ansiedade nós vamos escolher aqueles chamados antidepressivos que tenham uma ação maior sobre a inibição de recaptação da serotonina. Existem várias substâncias que têm esse perfil e que podem reduzir o nível basal de ansiedade do paciente. Mais recentemente têm sido introduzidos medicamentos, tais como a pregabalina, que atuam sob o sistema do ácido gama-biobutílico, que também se prestam muito bem para o tratamento da ansiedade normalizada, com perfil de efeitos colaterais bastante mitigado. Mas eu ressalto que, em geral, nós utilizamos a associação dos antidepressivos com medicamentos para o tratamento da ansiedade normalizada. Paradoxalmente, os benzodiazepínicos, os chamados tampilizantes, têm sido cada vez menos utilizados no transtorno da ansiedade. Apesar do seu nome, né? Ansiolíticos. Esse nome vem da década de 60, 70, mas, na verdade, os benzodiazepínicos, eles tendem a ser hoje evitados porque eles dão muita sedação, sonolência e podem, eventualmente, agravar os estados depressivos. Então, nós preferimos hoje tratar a ansiedade com certos antidepressivos que também agem na ansiedade. Então, a mensagem que eu queria deixar é que o transtorno de ansiedade normalizada é uma doença crônica, muitas vezes incapacitante, infelizmente bastante comum na população, mas que tem tratamento. E para isso, ela precisa ser adequadamente diagnosticada. Dentro do capítulo dos transtornos de ansiedade, nós temos que lembrar ainda as crises de pânico, sobre as quais muito se fala. As crises de pânico são crises que começam de repente, são crises chamadas paroxísticas, paroxismos, sintomas atingem o máximo em 10 minutos, e muitas vezes surpreendem o paciente pela intensidade dos sintomas físicos que se acompanham, que acompanham a ansiedade desses pacientes. Então, o paciente tem uma grande crise de ansiedade associada com aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, sudorese, tremores, medo de morrer, medo de perder o controle sobre o que está acontecendo, tendo tonturas, náuseas, ondas de frio e calor, sensação de que as coisas não são reais. Essas crises são de curta duração, elas duram entre 15, 20, 30 minutos, até uma hora de duração, mas elas deixam a pessoa bastante arrasada por todo o dia que se segue. Essas crises tendem a ser recorrentes também, e muitas vezes acontecem quando o paciente se encontra em situações das quais não consegue escapar com facilidade. Por exemplo, quando a pessoa está em congestionamento de trânsito, ou no cinema, ou num shopping, de onde não consegue escapar, então a crise de pânico se associa muito com a sensação de agorafobia, que é o medo de estar em uma situação de onde não possa escapar. Esse é o conceito atual de agorafobia. Como é que nós tratamos as crises de pânico? Nós temos que tratar as crises de pânico, geralmente também com os mesmos inibidores de recaptação de serotonina, e temos que, muitas vezes, lançar mão de recursos psicoterápicos, para que o paciente evite o que nós chamamos de ansiedade antecipatória. Muitas vezes o paciente, antecipando a possibilidade de ter uma crise de pânico, o paciente se limita, deixa de sair de casa, deixa de andar de condução pública, como o metro ou o ônibus, deixa até de trabalhar, temendo a recorrência das crises. Então, nós tratamos a crise em si, a ansiedade antecipatória e os comportamentos fóbicos de evitação que se seguem à recorrência das crises. Muitos desses pacientes desenvolvem fobias secundárias, como eu já citei, medo de sair sozinho, de enfrentar o trânsito, de sair do trabalho, e de ter, nessas condições, as temidas crises de pânico. Elas são relativamente fáceis de serem tratadas e podem ser prevenidas. Uma vez prevenidas as crises, a extinção dos comportamentos fóbicos secundários torna-se mais fácil, assim como a ansiedade antecipatória tende a se extinguir. Teríamos que falar ainda sobre a chamada fobia social. A fobia social é uma situação frequente, onde o objeto temido é estar sob o escrutínio de outros, ou seja, falar em público, comer em público, fazer qualquer atividade sendo observado por outras pessoas. Nós temos muitos pacientes que perdem chances de evoluir no seu trabalho em função do medo de se exporem à crítica dos outros. Então, não conseguem falar em público, falar em uma reunião, dar uma aula, um seminário e assim por diante. A fobia social é bastante frequente, segundo alguns, chega a atingir até 15, 20% da população e muitas vezes impede a pessoa de se relacionar socialmente. Para a fobia social, nós indicamos, sobretudo, a psicoterapia cognitivo-comportamental, que basicamente consiste em expor progressivamente o paciente a situações temidas para que ele se dessensibilize diante dessas mesmas situações. E é claro, o tratamento medicamentoso pode ser um suporte importante para a diminuição da ansiedade social.